E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando Pois valeu em chegar, disse que nem precisou de conversa E no fundamental, o benefício será mantido, inclusive, nos períodos de férias e de recesso escolar A medida está prevista em lei e aprovada no... Seu novo homem na tela do celular O que me encanta, onde você tá? Sabe onde minha saudade é? E a fada que faz, aí que mora o perigo, aí que eu quero ir Aí que eu sei das consequências, mesmo assim no hino É que vale a pena, vale a pena, vale o risco E a fada que faz, aí que mora o perigo, aí que eu quero ir E a fada que faz, aí que eu quero ir E a fada que faz, aí que eu quero ir E a fada que faz, aí que eu quero ir E a fada que faz, aí que eu quero ir E a fada que faz, aí que eu quero ir E a fada que faz, aí que eu quero ir E aí 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 E aí